Então vamos a um novo Top Speed da Intruder 125. Bom, pela primeira vez e por insistência do meu amigo André, enchi o tanque da Trudinha com gasolina Podium da BR, uma das melhores gasolinas que se tem aqui no Brasil, se não for a melhor. Eu estava aqui na Rodovia dos Bandeirantes, indo em direção a São Paulo, no quilômetro 36. Então serão aí em torno de 30 quilômetros de cabo totalmente enrolado com a Trudinha. Assim que liberar a pista aqui, sair dessa área do pedágio, vou enrolar o cabo e não solto mais até chegar lá no fim na entrada da Marginal do Rio Pinheiros. Vamos ver do que a Trudinha é capaz e teremos boas surpresas nesse percurso. Aqui as coisas diferentes que eu tenho na moto são a bolha, o para-brisa aqui da MotoVisor. Muito bom esse para-brisa aqui, presente do amigão André. Já estamos testando pela primeira vez na estrada com um ótimo resultado. A sensação que eu tenho aqui é que mudou a dinâmica da moto. Eu tinha uma impressão meio equivocada de que isso aqui formaria um paredão de vento na frente que poderia consumir um pouco mais de combustível, quem sabe até diminuir o desempenho da moto, mas não foi o que eu vi. Provavelmente através do vento batendo no meu corpo eu tenho um arrasto aerodinâmico maior do que com a bolha que de certa forma espalha e concentra o vento, tirando um pouco da área da superfície do meu corpo. E com isso então a Trudinha ganhou um pouco mais de aerodinâmica e apresentou aqui um resultado muito bom. Foram dois fatores que ajudaram nesse top speed maior aqui, foi o meu recorde de top speed com uma Trudinha. Tem dois fatores, duas variáveis aqui envolvidas. Uma é o tanque cheio de gasolina Podium e também o para-brisa. Foram as duas únicas coisas que modificaram aqui em relação aos outros testes que eu fiz de velocidade máxima da Intruder. Nos outros testes eu sempre usei gasolina comum, aliás sempre usei gasolina comum em todas as minhas motos. Sou meio pão duro mesmo e nunca percebi assim uma diferença muito grande, mas fui convencido pelo André de que vale a pena pelo menos aí na Trudinha que consome menos e eu ando mais, vale a pena botar uma gasolina de primeira qualidade apesar aí de eu achar o preço meio caro. Então vamos aqui agora, estou num pequeno declive, não sei se dá para notar perfeitamente aqui no vídeo mas essa aqui é uma descida leve na rodovia aqui dos Bandeirantes. Dá para ver que a questão do vento aqui eu posso estar um pouco mais protegido em função de uma floresta esquerda aqui e desse morro aqui à direita. Então a moto segue subindo a velocidade, dá para ver ali que eu já passei dos 110 km por hora e estou chegando, o ponteirinho está querendo bater lá nos 120 km por hora uma coisa nunca antes vista na Intruder 125. Vou passar agora para uma área de grande turbulência causada por esses caminhões aqui segonheiros ele vazio, ele produz um pouco menos de turbulência, mas produz bastante a minha esquerda aqui passou uma XTZ Lander 250 provavelmente aí também tentando seu top speed e aqui está a marca memorável praticamente 120 km por hora, eu fiquei muito entusiasmado, olha o ponteirinho, ele grudado na direita porque do ponto de vista dos meus olhos aqui em relação ao velocímetro eu estava a 120 km por hora tentei aí fazer uma filmagem com outra câmera que já estava com a bateria arreada, não filmou nada mas como a minha câmera ela está posicionada na queixeira, um pouco abaixo do queixo do meu capacete a visão que se tem da filmagem é que estava um pouquinho acima do 120, não tinha chegado ao 120 vamos considerar aí que eu raspei os 120 km por hora mas olhando com os meus olhos, a partir do meu ponto de vista, o ponteiro estava lá marcando finalmente 120 km por hora com velocidade máxima da Intruder aqui mantive o cabo enrolado, como mantive o tempo todo aqui nesse cerca de 30 km a moto numa pequena subida aqui, a turdinha já vai aí mostrando que está fazendo um pouco mais de força do que gostaria mas estamos a 100 km por hora, é um pequeno aclive a moto saiu lá da sua marca maior na sua história e já está voltando aí para 110 km por hora porque estão voltando aqui para um pequeno declive é isso, uma 125, a reação dela na estrada é essa eu tenho 85 kg, 1,74m as condições desse top speed aqui foram com uma bolha tentei novamente aqui chegar lá perto do 120 aqui temos uma longa descida mas aqui eu acho que o terreno já está um pouco mais aberto e eu estou sofrendo um pouco mais aí em função do vento que bate a gente vai passar por essa área da direita aqui isso aqui é praticamente uma ponte, uma ponte então já está mais aberto, provavelmente pega mais vento e a velocidade não chegou novamente lá próximo do 120 mas estou aqui, acima de 110 km por hora o que é uma excelente marca para uma moto de 125 cilindrados é óbvio que é uma velocidade que não se deve manter por muito tempo dá para ver que o giro do motor está lá chegando no vermelho certamente quando eu estava ali aos 120 km por hora estava acima do vermelho passando um pouquinho a moto tem aí a sua tolerância ela aguenta um pouquinho sem reclamar mas não é a situação ideal, nem a condição ideal de se pilotar uma moto de 125 cilindrados e manter a saúde da sua moto por muito tempo numa viagem por longo tempo aí você deve manter os seus 90 km por hora 100 km por hora é aceitável ela não berra tanto assim quanto o pessoal fala pelo menos a minha intruder não berra tanto quanto o pessoal fala a 100 km por hora também não vibra muito, fiz aí o vídeo sobre a vibração a gente pode ver nos espelhinhos aqui que dá para ver perfeitamente aí entre 90, 100, 110 km por hora dá para ver as imagens do espelhinho pelo menos nesse modelo de moto em relação a vibração recebi um comentário lá de que motos abaixo de 2010 tinha uma configuração um pouco diferente certamente os espelhinhos eram diferentes talvez isso desse uma vibração um pouco maior aí não se conseguisse realmente enxergar o que vem por trás aí quando você está em torno de 90, 100 km por hora mas nesse modelo aqui que é o modelo 2012 barra 2013 eu não sinto tanto assim esse problema que falam da vibração aqui mantivemos o cabo enrolado o tempo todo aqui e ali a velocidade já baixou dos 100 km por hora é uma subidinha um pouquinho mais forte são essas condições aí que você vai encontrar numa viagem claro, não recomendo que se ande a 100, 110 km por hora o tempo inteiro uma 125 não foi feita a preço uma 125 foi feita para andar na cidade em torno dos seus 60 km por hora a relação utilizada numa 125 é para dar um pouco mais de torque para se ter arrancadas um pouco mais fortes nas cidades escapar dos carros sair na frente nos semáforos ou sinaleiras então ela não tem assim uma construção para andar a uma velocidade como essa que eu estou mantendo aqui 110 km por hora mais ou menos por muito tempo numa estrada isso é forçar demais a moto mas é possível a turdinha é muito forte a viagem que eu e o Intruderson e o Fabião fizemos lá para a Serra do Rio do Rastro na volta nós voltamos forte a partir de Barra Velha foram em torno de 600 km aí andando aí mais ou menos com o cabo enrolado a gente já estava meio desesperado para chegar e a Motinho aguentou bem está firme e forte nunca abriu o bico era isso amigos temos uma nova marca um top speed de para mim 120 km por hora para os pessimistas aí raspando 120 km por hora mas é isso que a turdinha foi capaz de fazer com esse para-brisa essa bolha Moto Vision e também com um tanque cheinho de gasolina da melhor qualidade gasolina Podium da BR era isso amigos um grande abraço aqui eu continuo seguindo mais alguns quilômetros até o fim da Bandeirantes aqui chegando em São Paulo com o cabo enrolado a Motinhos foi muito bem chegou muito bem e estamos aí pronto para outros desafios um grande abraço e até o próximo vídeo